Oi meus amores, tudo bem com vocês? E aí, tão felizes? Sextou gente, finalmente sextou, amanhã é sábado, o fim de semana tá chegando e também sexta-feira tem vídeo novo meu, então agora sexta-feira ficou um pouquinho mais especial Semana passada eu tive a ideia desse vídeo de lado positivo, lado negativo, ainda tô vendo a reação de vocês se vocês realmente gostam disso, se não gostam, puse uma meta de 5 mil likes no vídeo da semana passada tô esperando, tô contando com a ajuda de vocês, enquanto eu estou fazendo essa pesquisa de mercado hoje eu trago um assunto novo, hoje eu trago na verdade um vídeo novo que é sobre, vamos na verdade é bater um papo é uma coisa mais descolada, é eu falando, como sempre é que eu vou falar, mas vou falar de vários assuntos aleatórios assuntos que eu peguei assim que vocês mais tem dúvida, então será um vídeo sobre vida de comissária não fugindo desse assunto de vida de comissária, mas será falando sobre alguma coisa então no falando sobre de hoje, nós vamos falar sobre a hierarquia na aviação tem muita gente que tem dúvida, que não entende direito, então vamos conversar um pouquinho sobre como é que funciona a hierarquia então se gostou dessa minha ideia do falando sobre, cada vez vai ser um assunto diferente dá muitos likes aí, quanto mais like, mais eu vou gravar pra vocês falando sobre se inscreve no canal se você não é inscrito, corre no meu instagram que lá vai ter sempre a atualização dos vídeos que eu estou postando vai ter enquete dos assuntos, então se você quer muito saber um assunto, corre lá pra ajudar a dar sua opinião a me dizer o que você quer que eu fale nos vídeos que logo logo vai haver um curso online todinho feito pra você que quer saber exatamente todos os detalhes, detalhes, detalhezinhos sobre a vida de comissária tudo que você sempre me pergunta vai ser respondido nesse curso mas não tem previsão ainda, não tem uma data de lançamento do curso então já sabe, fica esperto no canal, fica esperto no instagram corre aqui pra ver meus vídeos, dá like, subscribe, dá sininho porque aí você não vai perder nada combinado? A hierarquia é muito respeitada no regime militar então a aviação tem uma história de antigamente que também é da época do militarismo então nós temos o comissário de navio, nós temos o comissário de avião temos a aeronáutica, tudo isso é um mundo muito grande, muito gigante que eu não vou abordar agora mas é que a hierarquia vem lá desde cima militar, né, todo mundo já é uma palavra muito forte todo mundo já sabe que o militar é tudo regradinho, não sei o que então a hierarquia vem lá de cima, de muitos anos atrás quando tudo era muito regrado então assim, o que acontece? hoje em dia modernizou muita coisa o regime militar, o regime hierárquico não é mais tão forte, né, que nem antigamente, graças a Deus porém a aviação herdou isso ela herdou lá atrás esse regimento militar do hierarquismo então antigamente na época da aviação mais nova no Brasil na época da Vasco, da Varig era um pouco mais forte no entanto que a gente tem muitas coisas que eram antigamente que não é hoje, né a gente vê os uniformes a gente vê as seleções dos comissários e dos comissários que eram todos impecáveis, que não sei o que então graças a Deus isso mudou dando a oportunidade de muita gente aí poder estar nesse mundo que não poderia estar anos atrás mas, vocês podem achar que não só que hoje em dia ainda existe a hierarquia é verdade e muitas pessoas respeitam então quando a gente tá no nosso mundo normal que não conhece, não lida com a hierarquia quando a gente cai de cabeça no mundo da aviação é um pouco assustador é um pouco, algumas pessoas usam até um pouco do deboche, sabe tipo, eu não vou fazer isso eu não vou ficar pra trás por causa dessa pessoa é uma coisa difícil de entender então se você não tem o perfil de obedecer sabe, se você não tem o perfil de resiliência se você não tem o perfil de que vá seguir uma rede de hierarquia você esquece de ser comissário senhora? senhora? tá, porque você, você pode até tentar ser teimoso lutar contra, mas você vai ser mal visto pelos seus colegas, pelos seus chefes e isso não vai ser legal não perda de tempo e gente, isso não é legal porque quem tem aviação sangue que foi picado pro bichinho da aviação e quer entrar de cabeça sabe, tem que saber e tem que viver a hierarquia então basicamente a hierarquia dentro da aviação ela é por tempo de empresa ou senioridade, como se fala resumindo, quem tá mais tempo na empresa tem mais prioridade isso, tem muitas empresas que usam isso, né mas tem regras e leis tipo, ah, essa pessoa é o cargo sênior é o cargo júnior é o cargo whatever entendeu? mas na aviação não tem isso cargo júnior, cargo sênior é realmente, você tem um número quando você entra você tem uma chapa você tem um número de identificação e a empresa consegue ter um controle de qual ano, de qual turma de qual época você entrou na empresa então tem sim aquela hierarquia de senioridade então isso eu tô falando com comissários normais por exemplo, você vai fazer um voo com quatro ou cinco comissários tá? se você é o mais novo na empresa se você, desses cinco comissários você é o mais novo você sempre vai ser o último que merda, hein? sim, meu amigo você sempre vai ser o último se você não gosta de ser o último trabalhe isso você aí com o seu psicológico porque você vai ser muito o último até outras turmas entrarem eu fui muito a última porque quando a minha turma começou a não ser mais a última é que outras turmas começaram a entrar eu já saí da aviação então eu só, só passei perrengue de ser a última e vamos lá como é que é assim ser a última? cada empresa tem um jeito, tá? cada companhia aérea tem suas regras a única que eu trabalhei foi a Latam então tudo que eu falar aqui foi o que eu passei na Latam não quer dizer que é a Azul que é a Vianca que é a Gol que vai ser igual entende? mas é mais ou menos o mesmo princípio é a mesma ideia e muda um pouco os detalhes então quando você entra para um voo você é um auxiliar de voo você é um comissário de voo certo? então é denominado auxiliar auxiliar letra A então nós temos por exemplo cinco comissários no voo então é o A1 A2 A3 A4 e A5 auxiliar 1 2 3 4 5 entenderam? é claro como é que você vai saber se você é auxiliar 1 2 3 e por aí em diante é pelo tempo de empresa é pela chapa é pelo número de identificação então normalmente quando a gente faz aquele briefing antes do voo as pessoas já se conversam entre si os comissários e já conseguem descobrir lá quem vai ser o auxiliar 1 o 2 o 3 o auxiliar 1 é o mais antigo da casa é o mais antigo de empresa auxiliar 5 é o que acabou de entrar que a gente costuma falar de o rabo da fila que é a última ali da fila que é o auxiliar 5 obviamente com o auxiliar 5 a gente é o que mais sofre porque ele está lá para aprender é óbvio que o auxiliar 1 tem muito mais tempo de casa tem anos de empresa na sua frente na maioria das vezes então ele sabe muito mais ele já passou pela posição 5 já passou pela posição 4 pela 3 pela 2 ele já passou por tudo que você ainda vai passar então tem que ter esse respeito mas se você querendo respeitar ou não porque tem vários tipos de pessoa tem vários tipos de pessoas diferentes você vai ser obrigada a ser o auxiliar 5 quando é esse caso é verdade tá né o que isso significa significa que você vai ser o último a tudo o último a entrar no avião o último a escolher a sua refeição o último a entrar na van a descer da van o último a fazer o check-in no hotel o último a fazer o check-out no hotel gente Ana calma tem certeza isso não é muito militar é sair um pouco feio de falar mas sim gente é bem isso mesmo só que é uma questão que ninguém vai chegar para você e falar olha você fica por último você não pode entrar é uma coisa que está na sua cabeça e eu fazia isso você vai entrar você fica por último da fila gente é um assunto delicado é estranho de falar mas é automático quando você faz o treinamento de empresa quando você faz o treinamento na escola você já vai treinando eles já vão treinando se colocando na sua cabecinha para você ter essa ideia então é automático quando eu desço quando eu estou na van lá entendeu sentadinha e está todos os comissários eu fico lá parada esperando descer um descer dois eu sou a última é uma coisa que você tem que ter só que o que acontece as pessoas claro ninguém é animal as pessoas são educadas os homens são cavaleiros então se você é a única mulher de quatro cinco comissários são quatro homens e você é mulher com certeza vai ter um que vai falar por favor vai na frente ainda te ajuda a descer da van gente isso é normal só que a princípio não a princípio você é a última a sair da van é a última a entrar na van gente você vai ser penalizada se você entrar na van antes do auxiliar um não vai ser penalizada mas não te olhar pode ser que te olhe em torno pode ser que nem repare mas nunca você vai entrar na frente do comandante gente pelo amor de Deus isso sim é fazer coisa errada quando você está entre comissários vocês fazem amizade vocês fazem um grupinho querendo todo mundo comissário ali é um pouco mais leve mas mesmo assim é necessário que seja respeitado mas quando a gente está falando da tripulação técnica que é o comandante que é o copiloto de jeito maneira você vai eu dou risada porque chega é meio é ridículo isso porque eu não consigo ver um comissário entrando na van antes do comandante é meio é assim agora que eu estou falando eu consigo entender como pode estar chegando na cabeça de vocês mas isso não se faz isso é totalmente proibido só que eu já fiquei sabendo que as turmas mais novas mais jovens que estão entrando na aviação não estão respeitando isso sabe eu fico ouvindo alguns colegas falando de que abismático vocês não acreditam que o novinho fez ele passou a frente do comandante e entrou no avião primeiro com o comandante gente para tudo o comandante é a maior autoridade dentro do avião não sei se vocês sabiam mas se o avião está voando e o presidente do país está dentro do avião quem manda é o piloto o piloto tem autoridade acima do presidente quem manda na p*** toda é o piloto agora me explica como é que o comissário que acabou de entrar na empresa acha que pode passar frente do comandante e entrar no avião gente e pior que está acontecendo isso e os comandantes assim alguns não ligam dão uma risada só que doem no peito porque isso é disciplina é a disciplina militar é o que sobrou da disciplina militar e o que é comissário gente que eu falo em todos os meus vídeos se vocês já viram vocês cansaram de ouvir o comissário é um agente de segurança e se pegar fogo se o avião for cair se qualquer coisa for acontecer todo mundo precisa trabalhar em conjunto todo mundo precisa saber o seu papel e todo mundo tem que respeitar a hierarquia porque a hierarquia vai dizer a sua função se você for auxiliar três por exemplo a sua função vai ser fazer alguma coisa x se você não sabe que você é auxiliar três e sua função vai fazer x numa emergência você pode fazer a função do amiguinho e o amiguinho quer fazer dele enfim pode acontecer uma desgraça uma tragédia então você tem que saber respeitar a disciplina respeitar a hierarquia porque vai fazer de você um bom agente de segurança ou não vai fazer de você um bom comissário ou não então é isso que vão exigir de vocês muito no processo seletivo eles querem saber se você respeita a regra respeita a disciplina se você respeita a hierarquia entendeu? então voltando tá? respira Ana eu tô nervosa também porque eu quero fazer vídeos mais curtos eu fico olhando aqui no relógio Ana fala logo fala logo mas cada hora que eu falo eu lembro demais coisas pra falar mas vamos lá então assim quando você tá entre seus colegas comissários vocês podem conversar entre si se você é o 5 que fica por exemplo numa função na função 5 e você não tá bem não quer fazer aquela função não tá legal você pode conversar com um coleguinha que é a função 2 ou a função 3 e trocar de lugar as pessoas como eu já falei não é ninguém ninguém é primata aqui todo mundo conversa pode chegar a conclusão pode te ajudar ou não ou você pode pegar aquele comissário que tá na empresa há 30 anos que é a cabeça bem fechada e falar não você se vira aí na sua posição então você tem que você entende o quanto eu tô sendo fã dos dois porque vocês tem que estar preparado pra o que pode acontecer lá outra coisa interessante por exemplo são as refeições você como auxiliar 5 por exemplo como o rabo da fila como o último comissário a bordo você é o último a escolher a sua refeição porque é a hierarquia é a senioridade então auxiliar o comissário mais antigo na empresa vai escolher por exemplo você tem a opção de frango e carne ele vai escolher primeiro se sobrar só frango pra você se sobrar só carne pra você vai ser o que você vai comer e é assim aí eu acho por exemplo eu sou alérgica a peixe isso aí entrou carne e peixe e se sobrar peixe pra mim eu não vou comer o que eu faço bom aí você vai conversar com os seus colegas e vai torcer pra que eles entendam o seu lado porque gente se eles falarem eu sinto muito mas eu também quero peixe quem vai perder você gente eu tô tentando fazer só um campo mais aberto se você for muito alérgico você pode conversar na sua empresa eu não vou entrar em detalhes vocês são muito inteligentes eu não preciso ficar explicando que tudo tem as suas exceções eu quero resumir o assunto então estou falando mais assim abertamente mas já aconteceu de eu ficar com o pior prato daquele franinho mais seco mais feio porque eu era a última mas gente eu não morri tô viva e me sinto uma pessoa melhor por ter aprendido a viver sobre disciplina sobre hierarquia sobre hoje em dia gente sério mas hoje em dia a sociedade tá muito fresca entende tá muito fresca todo ai me ofendeu ai me doeu eu acho que a hierarquia que é militar que é lá de antigamente não tem frescura nenhuma então se você é desse mundo moderno de hoje que qualquer coisa te machuca te ofende é bom você rever seus conceitos porque a aviação é puxado é pesado e você tem que respeitar e aí você treina essa sua cabeça desde o curso por exemplo você tem 3 meses 6 meses de curso pra fazer de comissário você já vai treinando a cabeça aí pra respeitar essa hierarquia então pra finalizar a hierarquia é sim muito séria a hierarquia é baseada na senioridade então quanto mais jovem você é na empresa mais pra trás você fica e é importante sim respeitar tem muita gente abacalhando com isso mas isso não é legal porque meus colegas hoje que estão aí voando de auxiliar um, dois ou três estão sofrendo na mão de quem tá voando quatro, cinco que na época que a gente voou a gente respeitou então você tem que respeitar e isso é um pré-requisito para entrar na aviação agora eu quero saber a sua opinião sobre o assunto deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa hierarquia se vocês iam conseguir seguir ou não se é mais fácil do que eu tô achando que é se é mais difícil do que eu tô achando que é ou o que vocês acham no geral e vamos conversar sobre esse assunto sobre essas coisas e a hierarquia na verdade tem muito o que falar batendo um papo rápido mas a gente pode entrar nesse assunto mais a fundo mais profundamente depois que eu ler os comentários de vocês se tiver mais mais conteúdo a gente fala novamente sobre a hierarquia tá bom? gente aproveitem a sexta de vocês tenha um ótimo fim de semana adorei novamente estar aqui com vocês já tô aqui pensando no próximo vídeo da semana que vem que eu tô adorando estar com vocês toda semana corre lá pro meu Instagram escreve aqui o que você quer ouvir que eu preciso de ideias gente de ideias é muita coisa que você vê quem que é o campeão aqui de votação pra ver qual vai ser o próximo assunto lá pela segunda ou terça-feira nos meus stories do Instagram eu vou fazer uma enquete de dois assuntos dois né não quatro dois assuntos pra falar sexta-feira que vem então corre lá assiste meus stories pra você votar que eu quero saber qual assunto que vai ganhar pra gravar pra vocês tá bom? gente um beijo e até a próxima